Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE Nesse caso é o show do NXT Então sem mais delongas, já deixe seu like e já se inscreva no canal se você não é inscrito E vamos nessa, né? Bom, nessa edição do NXT nós tiramos lá então A presença abrindo o show do Tommaso Ciampa, né? E novamente ele tentava ali falar e o público vaiava ele Usava aqueles xerox lá da carinha do Johnny Gargano E aí ele começou a se irritar e começou a gritar que o Johnny Gargano não tá mais lá Que ele se foi, que ele não vai voltar E aí não conseguia falar, né? Lembrando que ele ainda tá entrando sem tem-me-song E aí então ele foi ali esse psicopata do Tommaso Ciampa Porque é impressionante a cara dele de louco, de psicopata Ele é malucão, né? E aí começou a pegar ali os cartazes que estavam com o público ali, né? No caso os xerox lá da carinha do Johnny Gargano e começou a rasgar Só que aí teve um que ele puxou e rasgou Mas aí tava um cara de máscara, tirou a máscara e era o Johnny Gargano disfarçado, né? E foi pra cima ali do Tommaso Ciampa Aí o Tommaso Ciampa teve que correr, veio lá os seguranças do NXT pra tirar o Johnny Gargano de lá Que ele não pode, né? Mas Superstar do NXT e tal E expulsou ele de lá, né? Bom, é certo que deve acontecer um combate dos dois no TakeOver Só não estão confirmando agora pra manter a storyline viva Provavelmente vai ser confirmado aí na próxima semana ou na última semana, né? Porque faltam duas semanas aí pro TakeOver Então, provavelmente na próxima ou na outra já vai estar anunciado esse combate dos dois Que pode ser o combate da noite É que já vamos ter o Andrade Cine em Almas contra o Aleister Black Vai ter aquele combate pelo título norte-americano E... então ainda tem esse combate aí Tem os três principais combates pra ser o combate da noite, né? Pode ser qualquer um deles, né? E ainda tem também o combate de técnico Eu não acredito que vai ser lá a grande coisa Igual já foi no passado, mas vai saber também, né? Um grande TakeOver vem por aí, meus amigos Então, esse combate vai acontecer em breve aí E eu acredito que o Johnny Gargano deve subir pro main roster depois aí Independente do resultado, eu acho que ele não fica no main roster por mais tempo, né? Aliás, não fica no NXT por mais tempo Vai pro main roster Já o Tomasso Ciampa é uma questão Será que ele também vai pro main roster? Será que ele vai pro 2-5-Liveau? Ou será que ele permanece no NXT? Eu não sei Mas esse personagem dele, meu psicopata aí, tem potencial Eu não sei, não Enfim, geralmente quem perde na NXT Vai pro main roster Então eu tô apostando inicialmente Que o Tomasso Ciampa vai acabar vencendo o Johnny Gargano Tô apostando nisso, vamos ver Bom, na sequência a gente teve então As quartas de finais do torneio Dusty Rhodes Classic E tivemos uma nova tag ali, né? Antes era pra ser aquela tag dos caras do Reino Unido lá Do 27, se não me engano E outro carinha lá, nem lembro mais que tava na chave Mas mudou, né? Roderick Strong e Pete Dunne Fazendo dupla contra Oney Lurken e Danny Burch Ou seja, deu uma equilibrada, né? Já é uma tag bem mais forte Rolou, esse combate eu achei que tá que bom Alguns momentos parecia até que a tag do Oney Lurken e Danny Burch Poderiam sair ali vitoriosos Mas eles perderam ali Não teve como Roderick Strong e Pete Dunne Seguem na competição E segue naquele estilo de Ah, sim, a gente não é amigo, tamo parceiro aqui Mas não me cumprimenta não Que eu não gosto de você, né? É tipo, eles não são uma dupla exatamente, né? E eu fiquei um pouco triste Eu queria que desse uma zebrinha, sabe? Oney Lurken e Danny Burch Pelo menos chegando na final Sabe? Porque os caras lutam demais, tá ligado? E desde que eles chegaram aí Formando uma tag, eles só tão perdendo Então pelo menos pra uma semifinal Assim, eu acho que eles mereciam ir Mas eu até entendo, pô Aí você coloca Pete Dunne e Roderick Strong E juntos não tem como fazer os caras perder também Facilmente, né? Então, vamos ver aí Como vai ser essas semifinais Eu já falei Eu acho que seria uma zebrassa Street Profits chegar na final Então de um lado Eu acho que o Altos of Pain já tá garantido Ainda mais ganhando o Altos of Pain Seria uma zebrassa total Agora tá mais equilibrado do outro lado, né? Zenith Contra o Roderick Strong e Pete Dunne Já é bem mais equilibrado do que antes Porque você tá falando do campeão ali do Reino Unido E do Roderick Strong também Que não é pouca coisa Eu não sei não Agora equilibrou legal Vamos ver aí então Se vai ser realmente Zenith Contra os Altos of Pain Ou o Roderick Strong e o Pete Dunne Vamos surpreender, né? Vamos ver Bom Na sequência a gente teve então Um combate da Amber Moon Contra a Lia, né? E no meio do combate Apareceu lá a Sheena Bessler Da mesa dos comentaristas Para poder assistir tudo Ela não interferiu em nada A Amber Moon venceu E só se encararam de longe, né? É o combate que tá marcado mesmo Pro takeover Pelo jeito não vamos ter Introdução da Kairi Sane O que eu acho um erro Repetir Sheena Bessler Contra a Amber Moon de novo Tipo Não tem necessidade Já foi ruim o outro combate Já voltaram outra vez Na NXT ali Aí vão voltar agora Na takeover Não precisava A Kairi Sane tá envolvida ali É... Meu que diretamente Nessa field, sabe? Jogar ela pra fora Não faz sentido É igual por exemplo O que aconteceu com Orton, Mahal e Bobby Roode No fast lane Jogaram o Mahal de longe Da field Sendo que ele se envolveu Mais do que os outros dois A se envolver bem Aí beleza Aí no próximo evento Que no caso é a WrestleMania Aí consertaram Colocaram o Mahal junto Eu achei que seria assim Pô A Kairi Sane tá envolvida Nesse negócio da Sheena Bessler E a Amber Moon Beleza Na primeira vez Ela não vai se entormeter Vai ter lá a Amber Moon E... Sheena Bessler Mas aí no segundo takeover Que ela só lutar A Kairi Sane entra nessa Mas não, deixar a Kairi Sane de fora De novo, tá ligado? Seria como se o Mahal Ficasse de fora da WrestleMania Disputando o título americano Fosse Bobby Roode E Randy Orton de novo Sabe? Não precisa Mas vamos ver Eu acho que por conta Dessa repetição Vai acabar dando O Sheena Bessler Calando a boca do público Bom Na sequência Nós tivemos lá então A entrada do campeão Do NXT O Andrade Se nem almas Junto então Com a Zelina Vega Ali Os dois entraram lá Primeiro de tudo Que tava entrando Raul Mendoza E ele já chegou Empurrando o Raul Mendoza Não deixou nem entrar Raul Mendoza Ia ter um combate Coitado Já foi jogado pra fora Tá bravasso o Andrade Tá bravasso mesmo E aí então Ele foi Falou que o Wallister Black Simplesmente Desrespeitou ele É Um cara Ficou indignado ali Falando um monte lá E o público Toda hora Ficava respondendo Com o watch 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 E no fim das contas Ele desafiou então O Wallister Black Aparecer semana que vem Pros dois Se encararem Ele vai ensinar O Wallister Black A ter respeito Vai dar uma lição A Wallister Black Porque desrespeitado ele Então semana que vem Vamos vê-los Cara a cara Pelo menos é isso Que espera-se né E faltando duas semanas Pro takeover Na última talvez tenha Alguma coisinha também Lá entre eles Alguma encarada Ou talvez seja a última Mesmo que geralmente Fazem isso Ainda mais agora Que vai ter o tal Do título norte-americano Será sendo disputado No próximo takeover Eu acho que vão acabar Deixando para a última Para a última Como que a gente pode dizer A última coisa A ser promovida Sabe No último NXT Antes do takeover Ele faz essa encarada De todo mundo Que vai estar naquele combate E nesse próximo Aí faz a encarada Do Andrade Com o Alistair Black Para separar Inclusive Eu não acharia Surpresa Se o O main event Do próximo takeover Seja o combate Later match Pelo novo título Eu não acharia Assim Nada absurdo Porque você está falando De diversos nomes Importantes lá Certo Tudo bem Adam Cole E Alistair Black Aliás Perdão Alistair Black E Andrade Vai ser com certeza Um grande combate Mas Você está falando De um novo título E com vários Superstates ali Meio que fazer O primeiro combate Deles na NXT Você está falando Do Adam Cole Você está falando Do IC3 Ricochet De fora Meu Deus Meu Deus Eu não sei não Que foi inclusive O que o William Higgel Diz que vai anunciar Semana que vem Mas Deve ser exatamente Esse o anúncio dele Aquilo lá foi Spoilers Bom Aí na sequência Nós tivemos um combate Do Adam Cole Contra o Cassio Zono Adam Cole Contra a Cassio Zono Ali Lutando entre si Um combate Muito bom Eu gostei E Que teve ali O momento Onde parecia Mesmo que o Cassio Zono Poderia vencer Que ele acertou O finalizador dele No Adam Cole O Adam Cole Correu ali pra fora Correu não Ele caiu pra fora Foi jogado pra dentro Tentou fazer ali Um roll up Quase ganha Aí mandou Super chute Mandou aquele finalizador dele Que faz Aquela meio que Aquela ajoelhada Parece que tem aquele Antigo finalizador Tiedinho E depois mandou Mais ali Uma ajoelhada No Cassio Zono E venceu o combate Tem alguns momentos Legais Onde ele fingia Que estava machucado Depois de atacar O Cassio Zono É um lutador Muito cheater Esse Adam Cole E venceu O Cassio Zono Então dessa vez Sem precisar Da ajuda Da antes Piuri era Finalmente Sem precisar Das interferências Porque é legal Ter interferências Mas sempre Também fica Meio chato Eu já falei Que eu não entendo Porque o Cassio Zono Ainda não subiu Com o main roster Acho que deve ser Um dos nomes Que pode subir No check-up Porque ele já fez Tudo que tinha que fazer No NXT Só perde pra caramba Não é possível Ele não vai subir No main roster Nem por um periodozinho Se bem que No NXT Ele já joga Eu acho que no main roster Vai ser pior O que é uma pena Que é um grande talento E o Adam Cole Então venceu É um dos nomes Favoritos A vencer o título Norte-americano Se não o favorito Eu colocaria ele No favoritismo Tem o Velva Tem o Dream Que está vindo De uma alta Mas eu não sei Se vão querer fazer De ele o primeiro campeão Eu acho que vão investir No Adam Cole Porque é um nome Mais assim Seguro Digamos assim Que tipo Acho que ninguém Hatearia e tal E se tu e talvez Alguns vão hatear Porque pô Acabou de chegar Já ganhou o título Ricochet Pode dar certo também Mas corta aquele risco De tipo Acabou de chegar E já ganhou E tal Então acho que o nome Mais seguro Seria o do Adam Cole Sair como campeão No próximo Takeover Mas comenta aí O que vocês acham Deixa o like Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos Um abraço Até a próxima E fui